Vem juntar-te à diversão Vamos acampar, brincar Também nadar, pedalar e andar À fogueira, vamos cantar Vá lá, juntem-se campistas Mini-amigas Vão para a natureza A campamento mini! Vocês não adoram o dia de São Valentim? Vamos entregar estes presentes especiais Antes que os nossos campistas acordem todos Oh! Acho que encontramos o nosso primeiro sortudo Olá, coelhinho! Queres um cartão? Ela durou! É melhor irmos andando Para chegarmos a todos os campistas ainda de manhã Oh, este dia de São Valentim está a correr bem Não olhem agora Mas o nosso amigo está a seguir-nos Oh, devias ir para casa Antes que a tua mãe fique preocupada contigo O que se passa? A tua mãe não está por aqui? Oh, não! Meninas, o dia de São Valentim pode esperar Temos de encontrar a mãe deste pequenote Eu vou levar-te daqui Eu posso levar os cartões Ele leva os vegetais O pequenino tem de comer Não te preocupes, coelhinho Vamos encontrar a tua mãe num instante Vamos lá! 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 Oh meninas, não encontramos a mãe dele em lado nenhum Obrigado pelos cartões Oh, a mãe em quê? Mas como é que os receberam? Estavam debaixo das nossas almofadas Feliz dia de São Valentim Espera aí um bocadinho Tu foste entregar os cartões de São Valentim enquanto estávamos à procura? Oh, quem me dera conseguir encontrar a tua mamã Acho que ela acabou de nos encontrar E eu acho que sei como é que ela conseguiu O coelhinho deixou um raste de vegetais que a conduziram até nós Dona Coelha, tu criaste um coelhinho inteligente? E também muito querido Feliz dia de São Valentim, amigos!